oi pessoal chegamos em são paulo e viemos tomar um café olha onde a gente está chegamos gente que loucura meu deus primeira vez assim dando eu vou entrar no café a gente estamos aqui assinando olha que bonitinho que ficou olha que graça então só tem isso isso e isso para assinar e aqui estão os nossos assessores olha oi eles estão tudo tímido mas olha só desligar a câmera que eles vão começar a ficar engraçadinhos aqui viu e aqui a assinatura da Thalita olha letrinha de criança de segunda série mas é com carinho viu gente muito carinho viu gente então tem um pouquinho só então vamos lá gente coragem para assinar isso aqui gente estamos aqui no elevador fala oi meninas estamos descendo vamos ver se a gente acha alguma leitora por ali ai meu deus do céu ela é baixão olha se não mudar agora é aqui é ai meu deus que me deus foi O que é isso? A gente tá chorando, gente. Olha lá atrás, as meninas. Gente, a loja é super fofa. Fizeram um cantinho aqui. Muito fofa. A loja da Agisport. Olha, tem várias roupas aqui para as meninas que malham. Olha, tá de balé. Nossa, é muito fofa a loja. Aqui, gente, olha. Essa parte aqui é da Wizard. Olha que fofa. Aqui é a bolsa de estudo de 100%. Então, é um curso completinho. Olha que graça. Tem até balinhas. Que fofo. Então, gente, aqui vai ter um Felizado ou uma Felizada. Vai ter um Felizado ou uma Felizada que vai conseguir essa bolsa. Então, boa sorte para o pessoal que veio aqui. Vamos falar com as meninas. Gente, quem chegou cedo aqui? Eu! Gente, olha. Estão filhando. Quem quer aparecer aqui no canal? Eu! Vai dar pra falar com tudo. Muito obrigada. Estou muito feliz. Estamos nervosas também. Assim como vocês estão nervosas. Olha, a gente também fazia muito... Eu me perdi, mas eu fui aqui. Ai, querida. Muito obrigada. Obrigada. E depois vocês vão entrar e a gente vai começando melhor, tá bom? Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos lá! Oi pessoal! Oi! Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está aqui na frente da loja da Juiz Forges. Tiramos foto com todas, né meninas? Sim! Eu queria saber quem veio aqui de longe, contem pra mim aqui. Brasília! Brasília! Você veio de Brasília, como é o seu nome? Maria Luís. Gente, quantas horas foi de viagem? Aqui, um pai aqui. Quanto tempo? Uma hora e meia de avião. Uma hora e meia de avião. Gente, vocês tem noção? Saíram lá de Brasília pra ver a gente. Não tem nem o que falar. É muito carinho, né? Quem mais aqui que veio de longe? Olha lá! Um veio ali! É mentira! Você mora do lado ali, né? Quem mais aqui, gente? Quem veio doente! Aqui? Doente, mãe! Olha a mãe, gente! Meu Deus do céu! Jona Leste! Jona Leste! Jona Leste, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou virar a câmera e vocês vão falando de onde vocês são. Tá bom? Aí você fala, grita! Tá bom? Vai! Vamos lá, fala! Jona Leste! 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 Osasco! Gente, estou de novo aqui com as meninas e eu queria mostrar... Qual que é o seu nome? Rebeca! Gente, a Rebeca foi a primeira, né Rebeca? Sim! Que horas que você chegou aqui? Às 10h, na hora que abriu o prate, eu guardo isso. Gente, 10h da manhã. Olha, agora são 15h. Espera assim, com quem você veio? Com a minha tia. Cadê a sua tia? Gente, tem menina aqui que madrugou aqui, hein? Eu! Cadê? Confesso! Quem trouxe ela? Trouxe ela. Às 10h da manhã, estávamos aqui pra ela ser a primeira. Ela tinha que ser a primeira, hein? Olha... Número 1, não vamos esquecer dela ainda com o óculos aqui, ó. Veidinho, hein? As meninas estão falando que vocês querem mandar um beijo pra quem? Mister Mastura! Caiu aqui! É! Olha só, amor. O pessoal aqui mandando beijo, né? Beijo! Beijo! Gente, olha só a ganhadora aqui, ó! Essa cesta aqui é da... Da Ui da Julia. Olha só a cesta que ela ganhou! Parabéns! Ai, que lindo! Vai adiantar? Vai adiantar? Vai adiantar pra ganhar. Gostou? 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 Que bonitinha! Eeeeeee! Gente, agora é o sorteio da bolsa de sul! Tô caindo aqui! Quem quer ganhar a bolsa aí? Eu! Eeeeeee! Eu também queria ganhar pra gente! Vamo lá então! E a vencedora da bolsa de estudos é Sandra Aniato, filho Enzo. Não tá por aí? Eeeee! Eu sei quem é, não tá aí. Eu sei quem é. É? É a Sandra! É a Sandra! É a Sandra! É a Sandra! Então vamo comemorar por ela, né? Parabéns! Então parabéns! É a Sandra, né? É a Sandra! Parabéns Sandra! Você ganhou uma bolsa de estudo! Então faça o favor! Estude bem, hein? Quando a gente voltar eu quero falar um pouquinho! Aproveite! Gente, olha! O encontrinho está encerrando! Tá acabando! Eu primeiro queria agradecer a toda essa equipe aqui, gente! Olha! Por trás! Sem esse pessoal aqui! Esse encontrinho não teria acontecido! Não teria acontecido! Agradecimento a Dajo Esport! Aqui o pessoal! Uuuu! Sem o pessoal aqui da Karen Comunicação, o pessoal aqui da Dajo, muito obrigada, né? Arigatou! 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 Wizard! Wizard! O pessoal da escola, né? Wizard! Sem esse pessoal nada disso teria acontecido! Então muito obrigada, né, gente? E obrigada a todos que ficaram atentos! Uuuu! Muito obrigada, gente! Mata a ver! Bye bye! Tchau, tchau!